Música Mal o dia amanheceu Vai a Ribeira se enchendo De gritos e de pregoes E o peixe sem mercado É na luta apregoado No meio de palavrões E o peixe sem mercado É na luta apregoado No meio de palavrões Há muito que ali vendia Toda a gente conhecia A gracinha da vendedeira Dava gosto ouvir cantar Eu sempre lhe ouvi chamar O rocino da Ribeira Dava gosto ouvir cantar Eu sempre lhe ouvi chamar O rocino da Ribeira Sua filha ainda garota Tanto aqui na tal marota A pequena Manuela Certo dia se afastou E junto ao Tejo brincou Que ninguém mais soubeu Que ninguém mais soube dela Certo dia se afastou E junto ao Tejo brincou Que ninguém mais soube dela Hoje eu sempre lhe ouvi chamar Hoje o negro vestido Jorando a tia perdida Doura sincera e verdadeira O mercado já tornou Mas a cantar não voltou O rocino da Ribeira O mercado já tornou Mas a cantar não voltou O rocino da Ribeira Aplausos